É para começar? Estou pronta. Alô, malta, bem-vindos ao primeiro vídeo no canal. Vou-vos contar como tudo começou. Quando eu tinha apenas 10 anos, comecei a fazer aquelas bijuterias em cortiça e comecei a vender aos amigos dos meus pais, etc. Comecei assim a ganhar um gosto enorme pelas vendas, pelo público e tudo mais. Quando entrei nos 11 anos, por aí, os meus pais ofereceram-me aqueles kits básicos de unhas e eu aí comecei a me apaixonar muito por unhas. Fui evoluindo, até que cheguei e por volta dos meus 12 anos continuava, só que as unhas não duravam muito tempo e assim, então desisti. Parei por provavelmente um ano, por aí, tive parada. Depois, as minhas amigas começaram todas a pedir imenso para eu fazer as unhas quando eu ia à minha casa e assim, como eu tinha os produtos, eu fazia de vez em quando. Comecei a aperfeiçoar cada vez mais. Aí, por volta dos 13, 14 anos, comecei-me a focar realmente nisto, no negócio das unhas. Comecei a ter cada vez mais pessoas, fui aperfeiçoando cada vez mais até que decidi pedir um espacinho ao meu pai para poder fazer as unhas às pessoas. Entretanto, comecei a crescer de uma maneira muito natural, as pessoas começaram a gostar do meu trabalho, da minha conversa, porque eu adoro estar a fazer as unhas às pessoas e falar com elas, sobretudo. Depois, entretanto, comecei-me a apaixonar também pela área da depilação. Fiz um espaço, que é onde estou a gravar agora. Fiz aqui umas alteraçõesinhas para poder fazer este cenário. e comecei a fazer depilações também. Este ano, há cerca de um mês atrás, por aí, comecei a gostar disto tudo, de influencers, de partilhar as roupas, toda esta área. Entretanto, cheguei um dia, há cerca de um mês atrás, cheguei um dia, gravei um story em frente ao espalho, com a minha roupa e identifiquei as rosas. De repente, dou por mim, dois dias depois, a receber imensas mensagens das pessoas a apoiarem-me, enquanto nem era uma coisa que eu queria fazer de futuro, foi mesmo só para partilhar umas causas que tinha recebido. Comecei a receber um amor enorme das pessoas e decidi, por que não, seguir esta área de redes sociais, o mundo digital, que é uma coisa que sempre me despertou a atenção, mas tinha um bocadinho de vergonha de falar em frente à câmara, mas enquanto falava com os clientes, as pessoas, têm uma vontade enorme, sempre tive, pensei, por que não, começar neste mundo? Comecei a receber cada vez mais amor das pessoas, até que pensei, vou criar um canal do YouTube. Aqui estou eu, um bocadinho envergonhado, é o primeiro vídeo, é normal, mas vou para a frente com isto, estou a ter o apoio de todos os meus amigos e a minha família, mas lá está, a força maior tem que vir de mim, a confiança tem que vir de mim, e espero animar-vos sempre, trazer sempre coisas interessantes aqui para o canal. Vou tentar falar sobre isto das unhas, se quiserem, eu posso vos ensinar como fazer unhas em casa, eu também adoro cozinhar, posso fazer vídeos de culinária, vídeos de outfits, blogs, tudo o que envolve estas coisas que eu adoro fazer, porque é isso que eu vos quero transmitir, é tudo o que eu gosto de fazer, e que provavelmente vocês também gostam, portanto, é isso que eu vou tentar trazer aqui, não prometo meter vídeo todas as semanas, porque eu estudo, tenho 16 anos, e sou um ser humano normal como os outros, em que temos que conciliar tudo, ginásio, escola, família, amigos, mundo digital, tudo, tudo mais, portanto, vou tentar fazer os meus possíveis, e o melhor que eu consigo, para vos animar, para vos trazer tudo, aqui ao canal, e pronto, é isto que eu gostei de dizer, e esperem por o que aí vem, vêm muitas surpresas boas, subscrevam o canal, ativem o sininho, e beijinhos até hoje.